Foi na PR-475, comunidade de Perobal, entre São Jorge do Oeste e Quedas do Iguaçu. Alerson dos Santos, 18 anos, dirigia esse carro quando perdeu o controle da direção e bateu de frente nesse caminhão que seguia no sentido contrário. O carro ficou completamente destruído e Alerson morreu no local. O caminhão tombou e o motorista, Ademir Soster, sofreu ferimentos considerados leves. Ademir estava consciente e orientado. Ele foi atendido por uma equipe de saúde de São Jorge do Oeste e encaminhado ao hospital para exames médicos. Antes de sair daqui, ele contou que percebeu o carro vindo no sentido contrário, totalmente desgovernado. Ele ainda afirmou que tentou jogar o caminhão para a lavoura, mas não conseguiu evitar o choque. Após o trabalho da perícia, o corpo do jovem que morava em São Jorge foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Pato Branco. A perícia vai apontar as causas oficiais do acidente, mas pôde-se perceber que os pneus dianteiros do carro estavam em péssimas condições. O trânsito ficou impedido por cerca de duas horas, até que o carro fosse retirado da via. O trânsito ficou impedido por cerca de duas horas, até que o carro fosse retirado da via.